Música Tolkien Talk apresenta Histórias Não Contadas Série Especial Gondolin Episódio 6 Tuor viu que agora seguiam por uma ravina muito funda. Olhou para cima e somente viu uma pequena faixa de céu muito distante do chão. E lá embaixo tudo era penumbra, a não ser pela fraca luz que vinha das lanternas presas às paredes dos dois lados. Tuor olhava tudo com admiração e Elemaquil percebeu. Passaste pelo primeiro portão, o portão de madeira, disse o capitão da guarda. Este é o caminho, precisamos nos apressar. Conforme iam caminhando, um vento gelado passava pela ravina e Tuor sentiu frio, enrolando mais um manto sobre si. Sopra frio o vento do reino oculto, disse ele. Sim, de fato, disse Voronoi. A um estrangeiro poderia parecer que os Noudor são impiedosos. Longa e árdua aparecem as léguas dos sete portões, aos famintos e extenuados. Se nossa lei fosse menos rigorosa, há muito a malícia e o ódio teriam entrado e nos destruído. Interveio Elemaquil. Isso tu sabes bem, Voronoi. Mas não somos impiedosos. Aqui não há comida, e o desconhecido não pode voltar por um portão que tem atravessado. Suporta um pouco mais, filho da gente dos homens. No segundo portão receberás alimento. Está bem, disse Tuor virando-se. Então viu que apenas Elemaquil e Voronoi seguiam adiante dele, e os guardas não mais iam com eles. Não há mais necessidade de guardas, disse Elemaquil lendo os pensamentos de Tuor. Da Orphal não há como elfo ou homem escapar, e não há retorno. Continuaram subindo o caminho, às vezes por longas escadarias, às vezes por aclives sinuosos, até que chegaram a um muro alto de pedra que lhes barrava o caminho. No centro dele havia um grande arco de uma única pedra enorme. Sua superfície polida brilhava a luz suspensa sobre o meio do arco. — Aqui está o segundo portão, o portão de pedra, disse Elemaquil, e aproximando-se dele, empurrou-o de leve. Ele girou sobre um eixo invisível, até ficar com a borda voltada para eles, se abrindo completamente. Então passaram, entrando em um pátio, onde estavam muitos guardas armados, trajados de cinza. Elemaquil os levou a uma torre, e lá trouxeram comida e vinho, e permitiram-lhes descansar um pouco. — Escasso o alimento pode parecer, disse o capitão da guarda. — Mas se for provado aquilo que afirmas, terás comida melhor no futuro. — É suficiente, disse Tuor já satisfeito. — Fraco seria o coração que necessitasse de melhor cura. — Vossa comida me restaurou por completo. — Já estou ansioso para prosseguir. — Não demorou muito, e eles chegaram ao terceiro portão. Em meio às lâmpadas, alinhadas como tochas, ao longo de uma alta muralha à frente deles, reluzia como fogo um portão de bronze, com muitas figuras e sinais estranhos gravados nele. Depois dele, entraram em mais um pátio, onde viram um número ainda maior de guardas, com machados de lâmina vermelha e cotas de malha que refugiam como névoa de fogo. — Chegamos ao terceiro portão, o portão de bronze, disse baixinho Voronle. — Os que vigiam esse portão são em sua maior parte do povo do Sinda, de Nefras, o povo de minha mãe. Tuor olhava tudo com assombro. — Então, andaram por um caminho mais cansativo, onde o aclive da estrada era íngreme. Ao final desse trecho, Tuor viu uma grande muralha de ferro crescendo conforme eles se aproximavam. Entre as várias torres da muralha, no centro, havia sido colocada no alto do portão uma grande águia feita de ferro, à semelhança das que ele vira no val. — Quando Tuor chegou em frente ao portão, viu que a luz que ele achava a refletir do ferro do portão era, na verdade, a luz que vinha do outro lado, pois o portão era vazado e forjado com várias formas de árvores, folhas e flores entrelaçadas. — Quando atravessaram o portão, Tuor viu que a luz que ele via era a luz do dia. Estavam agora nas grandes alturas das montanhas circundantes, e para além do portão, a estrada seguia quase nivelada. A ravina tinha se alargado e dado lugar a colinas cobertas de neve. Lá, no pátio depois do portão, eles encontraram fileiras de guardas. Negros eram seus mantos, bem como suas malhas e seus longos escudos. E as viseiras de seus capacetes tinham o formato de um bico de águia. Elema que os seguia à frente deles agora, e quando já haviam passado o pátio e os guardas, Tuor percebeu pequenas flores brancas em meio a um gramado, coberto parcialmente pela neve. — Chamamos essas flores de Uilos — comentou Voronuê, percebendo onde Tuor olhava. — São lindas, não é? E não conhecem estação, pois estão sempre florescendo. — Realmente, são muito belas — observou Tuor encantado. — Como chamam o quarto portão que acabamos de passar? — Ah, era o portão de ferro — respondeu Voronuê. — E lá, mais adiante, está o quinto portão, o portão de prata. — Logo Tuor também o viu, feito em mármore branco e detalhes em prata, com globos de mármore no alto e uma porta arredondada com detalhes de prata e pérolas. — Acima do portão estava uma imagem de uma árvore de prata. — Telperion — a árvore do lua — disse Voronuê a Tuor, vendo que ele olhava para a imagem da árvore. — Uma lembrança do perdido oeste, que nunca será esquecido. — Tuor viu, andando em cima da muralha de mármore, parqueiros de vestes brancas, e mais deles estavam no pátio depois que eles passaram o portão. Cem deles em cada lado da estrada. Eles passaram por suas fileiras silenciosas, deixando-os para trás. — Entraram numa estrada de pavimento branco, que seguia reto para o sexto portão. O gramado foi ficando mais largo à medida que avançavam, e pequenas flores de ouro floriam agora entre as brancas flores de huilus. — O portão dourado — exclamou Voronuê — o último dos seis antigos portões de Turgon, feitos antes da Batalha das Nirnael. — Aqui está a imagem de Laurelin, a árvore da Sol. — O portão era muito semelhante ao portão de prata, exceto que seu portão era construído em mármore amarelo, e os globos do alto da muralha eram de ouro vermelho. Acima do portão estava a imagem de uma árvore de ouro. — Quando passaram, entraram em mais um pátio, e lá estavam trezentos arqueiros, com seus longos arcos, vestidos com malhas de ouro, elmos com grandes plumas douradas e escudos redondos, vermelhos como chamas. — Agora, caía a luz do sol sobre o restante da estrada, pois as muralhas das colinas eram baixas de ambos os lados da estrada, e verdes, exceto pela neve nos topos delas. — Prossigamos agora com rapidez, disse a Lemakil, pois é curto o caminho até o sétimo portão. Este foi construído por Maeglin, a pedido de Turgon, depois das Nirnael. É chamado o Grande, o Portão de Aço, pois é o mais forte de todos os portões. — Lá, filho de Huor, tu encontrarás e falarás com o guardião do Grande Portão. Quando chegaram, Tuor admirou-se ainda mais com o que viu. Não havia muro, e o portão se estendia de um lado ao outro das colinas, entre altas torres com muitas janelas. O portão era uma enorme cerca de aço, com barras transversais e verticais. E no alto e ao centro, erguia-se uma imagem do elmo real de Turgon, a coroa do reino oculto. No entanto, esse portão é lema que o não abriu. Ao invés disso, ele tangeu uma barra, e a cerca ressoou como o som de uma harpa de muitas cordas, que corriam de torre a torre. — Delas saíram muitos cavaleiros, mas à frente dos da torre norte, saiu um, montado num cavalo branco. Gloriosa era a visão de tudo isso à tua. Quando o cavaleiro chegou próximo, ele parou e desapeou, caminhando na direção deles. Estava trajado todo de prata, e em seu elmo brilhante estava fixada uma ponta de aço encimada por um diamante. Quando seu escudeiro lhe tomou o escudo, este cintilou como se estivesse orvalhado de gotas de chuva, que na verdade eram mil pinos de cristal. — Saúdo-vos, Excelion, senhor das fontes e guardião do grande portão — falou elemaquil e fez uma reverência com a cabeça. Voronwë e Tuor seguiram seu exemplo, fazendo o mesmo. — Trago aqui Voronwë Aranwion, retornado de Balar, e eis o estrangeiro que lhe conduziu para cá e que exige ver o rei. Excelion voltou-se para Tuor, que se enrolou mais em seu manto, permanecendo em silêncio, encarando firme o elfo. Excelion o encarou de volta. — Tu chegaste ao sétimo e último portão — disse Excelion por fim. — Sabe, pois, que qualquer estranho que o atravesse jamais há de sair outra vez, exceto pela porta da morte. — Não pronuncies maus algouros. Se o mensageiro do senhor das águas passar por essa porta, então todos os que aqui habitam o seguirão. Então, senhor das fontes, não impeça o mensageiro do senhor das águas. — Todos se assombraram com as palavras de Tuor, pois pareciam vir de alguém além dele mesmo. Excelion ficou em silêncio, olhando para Tuor, e lentamente seu rosto encheu-se de espanto, como se enxergasse visões de muito longe. Então fez uma reverência a Tuor, foi a cerca de aço, e pôs as mãos sobre ela, e abriram-se os portões de ambos os lados. Então Tuor passou para o outro lado, chegando a um alto gramado, de onde se divisava o vale. — Assim, ele contemplou, pela primeira vez, a cidade de Gondolin em meio à neve, e ficou em estado de encantamento. Ele ficou ali, parado, sem dizer palavra, pois diante de si, via, afinal, a visão de seu desejo, saída de seus anseios sonhados. Um vale circular, repleto de campos, riachos e alguns lagos menores, se estendia como uma grande tigela plana, tendo altas montanhas como seus muros e florestas de pinheiros em suas encostas. Um caminho saía da alta plataforma onde Tuor estava parado, e descia serpenteando entre rochas e árvores até lá embaixo, onde o caminho ficava plano e reto, seguindo por milhas e terminando no acesso ao portão da cidade. Gondolin cobria o topo aplanado do único monte dentro do vale. As paredes brancas de suas construções e suas muralhas quase desapareciam em meio ao vale coberto pela neve. Mas a rocha na qual ela fora construída era escura e brilhante, e os topos arredondados das torres da cidade relosiam uma forte luz dourada, reflexo do brilho do sol nas abóbodas de ouro. E também havia o verde das copas de muitas árvores que o inverno não conseguira murchar, se destacando entre os terraços, sobrados e torres de Gondolin, bela o sol da tarde. Tuor não percebeu, mas atrás dele, na plataforma, alguns soldados e seus capitães dos sete portões haviam se unido à guarda do sétimo portão, e parados, em fileiras, aguardavam as ordens de Excellion. O vento se intensificou, e a capa de Tuor se soltou e caiu no chão. Então, todos ali, viram os trajes que Tuor usava, e muitos se espantaram ao ver o escudo de asa de cisne e o elmo com as penas em seu cimo, presos às costas de Tuor, assim como o cinto e a espada na bainha. Tuor usava a armadura que Turgon havia deixado no palácio em Viniamar. Excellion parou ao lado de Tuor, que se virou para ele, ainda comovido pela beleza de Gondolin. Para mim, não é mais necessária nenhuma prova, e tu seres filho de Ruor, importa menos que a clara verdade que vejo. Tu vens enviado pelo próprio Ulmo, e isso me basta. Excellion ergueu uma das mãos, e soaram trombetas no alto das torres do portão. Depois de um momento de silêncio, trombetas responderam das muralhas da cidade, ecoando pelo vale nevado. Os seis capitães, incluindo elemaquil do primeiro portão, o portão de madeira, montaram em cavalos brancos e cinzentos, parando lado a lado, em frente ao grande portão. Trouxeram dois cavalos cinzentos, um para Tuor e outro para Voronwe. Sabes montar, filho de Ruor? Perguntou Excellion, vendo Tuor acariciar o dorso do animal que lhe foi escolhido. Apenas pelo tempo que estive com os elfos fora das montanhas, mas nunca livre, correndo em campo aberto, apenas para perseguir ou fugir de nossos inimigos no norte, ou levarmos notícias urgentes. Excellion montou em seu cavalo branco. Então poderemos seguir com pressa o nosso caminho. Tu saberás como é cavalgar livre em campo aberto e nós chegaremos mais rápido ao trono do rei. Tuor e Voronwe montaram, e todos os dez cavaleiros desceram a estrada que conduzia ao vale. Quando chegaram lá embaixo, Excellion deu um comando ao seu cavalo, que depois de um impulso, correu velozmente pela estrada reta e plana. O comando foi seguido pelos outros cavalos do grupo. Tuor sentiu o vento batendo forte em seu rosto, por conta da alta velocidade de seu animal. Segurou-se firme no cavalo, deixando que ele o guiasse. A capa de humo drapejava atrás dele, e quando olhou para Voronwe, cavalgando veloz ao seu lado, o elfo tinha a mesma expressão de regozijo. Depois de tantos perigos, fome, frio e desesperança, eles sentiam a liberdade que somente um cavalo e um longo campo aberto podem proporcionar. O sol já fazia seu caminho para o oeste, despejando seus últimos raios dourados antes de desaparecer atrás das montanhas, quando os dez cavaleiros subiram a rampa de acesso ao portão da cidade. Ao lado da rampa, subia juntamente uma escadaria para quem viesse a pé do vale. O caminho pavimentado e escavado que subia, acompanhando a encosta da rocha escura, era interrompido por uma pequena ponte em arco. Por baixo dela, uma das muitas fontes de água, vindas de dutos das muralhas, descia até o vale, formando várias linhas de pequenos riachos, que terminavam em lagos menores ou entravam em outros riachos pelo caminho. Quando o grande portão da cidade se abriu e eles entraram, Tuor viu, maravilhado, a beleza das ruas de Gondolin. As paredes e estradas eram pavimentadas com pedra branca e mármore branco. E mesmo sendo inverno, muitas flores, folhas e folhagens resistiam ao gelo que se acumulava ao redor. Ecthelion viu o olhar de encantamento de Tuor e disse, — Imagino quão bela deve ser a primeira visão do esplendor da cidade de sete nomes. Não culpo teu encantamento, mensageiro de humo. — Quais são esses nomes? Perguntou Tuor interessado. — É assim que cantamos em nossas canções. Então, Ecthelion começou a cantar. — Gondobar sou chamada E Gondotlimba, cidade de pedra E cidade dos habitantes de pedra Gondolinha pedra da canção E Guarestrim é meu nome E a torre de guarda E a torre de guarda Garsurion O lugar secreto Pois estou oculta Dos olhos de Melkor Mas aqueles que me amam Mais grandemente chamam-me Ló Pois como uma flor eu sou E mesmo Lothengriol A flor que se abre na planície Então Ecthelion parou de cantar Contudo, no dia a dia A chamamos de Gondolin Muitos do povo de Gondolin Abriram suas janelas Foram às suas sacadas E pararam nas calçadas Para verem a comitiva passar Todos admirados ao olharem para Tuor Que era alto e forte E parecia um grande senhor élfico Vindo de terras distantes Num trecho da estrada Mais adiante Desceram dos cavalos Saindo da via maior Que contornava as muralhas Entrando à direita Caminhando para o centro da cidade O caminho pavimentado subia Intercalando escadarias E trechos retos Conforme eles subiam Uma alta torre crescia Diante deles E quando chegaram no topo Tuor se deparou Com uma enorme praça central Com dois caminhos Que desciam à sua esquerda E um outro Que descia à sua direita No centro da praça Havia uma grande fonte de água Em meio a um jardim De árvores e flores Cobertas por uma camada Fina de neve E atrás da praça Muito alta Como um gigante de pedra Estava uma belíssima torre redonda Com um grandioso portão duplo Duas esculturas em forma de árvore Ficavam ao lado Uma toda de ouro à direita E outra toda de prata À esquerda do portão Excelion guiou Tuor Subindo as escadas com pressa E entrando na torre Que Tuor viu ser a torre do rei Mais à frente Sentado em um alto trono Vestido de dourado e vermelho Com longos cabelos negros E uma coroa Cravejada de pedras E o emblema de sua casa Estava Turgon Rei de Gondolin Ao seu lado direito Havia umas cinco cadeiras altas Nelas estavam sentados Pelo que Tuor imaginou Grandes senhores élficos Da cidade oculta À esquerda do rei Estavam outras cinco cadeiras Uma delas estava vazia Tuor supôs que ela deveria Pertencer a Excelion Nas outras Mais belos senhores élficos Estavam sentados Exceto na cadeira Ao lado de Turgon Lá estava sentada A mais deslumbrante elfa Que Tuor vira na vida Muit bela e alta era ela Quase da estatura de um guerreiro E seu cabelo Era uma fonte de ouro a jorrar Tuor desviou o olhar da elfa Encarando o rei à sua frente Assim finalmente Chegou Tuor diante de Turgon Cumprindo o predito de Ulmo Há muito tempo atrás Em Vinyamar Excelion, Tuor E todos os da comitiva Fizeram uma reverência E Tuor retirou a capa de Ulmo Revelando seu traje Mais uma vez De fato Começou o rei Tu és o mensageiro de Ulmo Tuas vestes são as que deixei Em meus salões em Nevras Amando do Senhor das Águas Assim como não negas Que és filho de Huor Tuas feições muito me lembram O jovem Ao qual me afeiçoei Quando aqui viveu Teu pai Tens muito dele em tua aparência Espero que o tenhas também Em teu caráter Diz-me agora Filho de Huor Qual é a mensagem de Ulmo? Um poder Tomou os lábios de Tuor E ele Sem temor Falou ousadamente Ao grande rei de Gondolin E a todos Parecia que ouviam Uma alta voz Como alguém Que chamasse de muito longe Enquanto ondas De um turbulento mar Batiam numa praia distante A ti Digo Filho de Fingolfin A maldição De Mando Se apressa E já as esperanças De ficar no norte Se perderam Eis que é chegado O tempo De abandonares A cidade oculta Toma teu povo E desce veloz E secretamente Ao lado do Sirium Até chegares As costas do mar Não podes mais Ficar no norte Pois as garras De Melkor Se fecham Sobre as terras E perecereis Em seus grilhões Se não partir Não confies Em tuas muralhas E não ames Em demasia A obra de tuas mãos Pois estas perecerão Olha para o mar Pois tua esperança Está no oeste Então o som do mar E toda a agitação Das ondas Se foram Quando Tuor Terminou de falar Ele voltou A ser apenas Tuor E a capa de Ulmo No chão Atrás dele Se desfez Até sumir Completamente O salão Estava em silêncio E Turgon Ponderava Atônito Então o elfo Sentado Ao lado direito Do rei Vestido Todo de preto Levantou-se E falou Como em um discurso Não há dúvidas Depois de tudo isso De que as palavras Ditas aqui Pelo filho de Ruor Sejam verdadeiras E tenham vindo Do senhor das águas No entanto Ulmo nos pede Um sacrifício Além de nossas forças E antes de o rei Decidir É preciso Ponderar tudo Com imenso cuidado Eis aqui Um dos mensageiros Mandados As fozes Do Sirion Que foi E voltou Diz-me Voronoe Achaste O perdido oeste Alguns dos que foram Mandados Junto contigo Acharam Onde estão eles Por que Voltaste Voronoe Deu um passo A frente E respondeu Temeroso As portas Do oeste Ainda estão Barradas Aos filhos Dos Noltor Só eu Fui salvo Da ira De Oce Porumo Para guiar O jovem Tuor Até aqui Os outros Que foram Comigo Pereceram No mar A essa Resposta O elfo Vestido De negro Voltou A discursar Senhores Das onze Casas Princesa Idril Amado Rei Turgol Não vejo Sabedoria E prudência Em deixar Nossa cidade Oculta E muito Bem Protegida Levar Nosso povo Por uma Trilha Perigosa Para Habitarem No lugar Sem qualquer Proteção Com apenas O mar Que continua Sendo nosso Inimigo Para proteger Nossos flancos Melkor Pode alcançar Tanto o sul Quanto o norte Nas costas Do mar Contaremos Apenas Com a sorte Que nos For concedida Aqui Em Gondolin Temos Muros De aço E armamento Para resistir Ao mais forte Dos exércitos De Angban Nosso rei Foi sábio E prudente Durante todos Esses anos Preparando Nossa cidade Para qualquer Força Inimiga Nada Pode derrubar A cidade De Gondolin Sobre o Amon Guar Nós só Temos A cidade De Gondolin Por causa De Ulmo Meu nobre Senhor Maeglin Falou Idrian Levantando-se E encarando Desafiadora Maeglin Foi o senhor Dos mares Que guiou Meu pai Para este Lugar Nos salvando E nos escondendo Da ira De Melkor Prudência E sabedoria É ouvi-lo E obedecê-lo Como outrora Os olhos Dos elfos Enxergam Longe Mas os olhos De Ulmo Sondam As profundezas Do mundo E ele Nos avisa Justamente A não Confiarmos Em nosso Braço De guerra Ou em nossa Cidade Protegida Ulmo No entanto Não pode Abrir o oeste Para nós Argumentou Maeglin Num mesmo Tom desafiador De nada Nos valerá Irmos Para as costas Com as portas Do grande mar Fechadas Aos Noldor E vivermos Sem muros Que nos protejam Esperando Exército Do norte Cair Sobre as costas Do sul Aqui Ainda Poderemos Resistir Por longo Tempo Um elfo Mais atarracado Também Vestido De negro Falou Sentado Na cadeira Ao lado Da de Maeglin Perdoe-me Princesa Idril Não estou Questionando A sabedoria Do senhor Das águas Mas no que Tange A este assunto Concordo Com Maeglin Da casa Da tolpeira Ulmo Pede Que demos Um salto No abismo Escuro Apenas Guiados Pelas Palavras De seu Mensageiro Não vejo Sabedoria Alguma Em deixarmos Nossos Muros Guarnecidos E protegidos Com ardo Labor E por tanto Tempo Então Um elfo De longos Cabelos Dourados Que estava Sentado Ao lado De Idril Levantou-se Também E falou Já eu Glorfindel Da casa Da flor Dourada Discordo De tuas Palavras Salgan Da casa Da arpa E vejo Sabedoria Nas palavras Da princesa Idril Ulmo Que governa O fluir Das águas E os cursos De todos Os rios E do orvalho Do mundo Não deve Ser ignorado Como se Suas palavras Fossem loucura Profundo É o saber Daquele Que rege Os mares Eu Galdor Senhor Da casa Da árvore Concordo Com as palavras Da princesa E de Glorfindel Da casa Da flor Dourada Disse um elfo Trajado De verde Sentado Ao lado De Salgan Eu Duilin Da casa Dandorinha E Elgamoth Da casa Da arca Celestial Sentado Aqui Ao meu lado Também Concordamos Com a princesa Disse um elfo Trajado De azul Escuro E branco Sentado Ao lado De Glorfindel Maiglin Tinha o semblante Cada vez Mais irritado Então Levantou-se Um elfo Forte E musculoso Que estava Sentado Ao lado De Galdor Erguendo Em uma Das mãos Um machado Não Tema As bestas Feras De Angband Nos muros De Gondolin Ou Nas costas Do grande Mar Os exércitos De Melkor Aprenderão A temer Os machados De Rog E dos Da casa Do martelo Da ira Disse Rog Com o martelo Erguido Um elfo Sentado Ao lado De Rog Também Se levantou Tuor Percebeu Que ele era O elfo Mais alto Do recinto E o mais alto Que ele Já vira Na vida Penlod Senhor Da casa Do pilar E da casa Da torre De neve Diz o mesmo Em Gondolin Tuor Que escolhes Neste lugar Com um sorriso Do lado Todas E estaríamos Mas o Do filho Do filho Do filho Que chegou De talheres com força na mesa. Se Idril não olhou para elfos como Excellion, o valente, Penlod, o alto, e Glorfindel, o mais amado, ela olhará para o mortal da gente dos homens? Só restará ao filho de Huor tê-la em seus sonhos, até envelhecer e morrer em sua curta vida em Gondolin. Se tu o dizes... comentou Salgan. No outro lado da cidade, num quarto mais modesto, mas muito bem mobiliado e com uma boa lareira, Tuor olhava a neve cair, com flocos batendo ocasionalmente no vidro da janela. Ele já havia tomado um banho quente e vestia as elegantes roupas dos habitantes de Gondolin. Os restos de uma farta ceia ainda estavam numa pequena mesa perto da janela. A porta se abriu e quando ele se virou, viu Voronoe, limpo e bem vestido. Desculpa, demora em voltar a ver-te. A princesa queria saber de tudo o que me acontecera desde que parti, e isso demorou muito para ser relatado. Voronoe sentou-se numa cadeira estofada perto da lareira. Espero que ela consiga convencer o rei a partir, pois além de não querer desobedecer ao aviso de Ulmo, tenho de reconhecer que desejo muito voltar às costas do mar. Já eu, mesmo vendo-a em meio a geada, não desejo outro lugar que não Gondolin. Entendo o sofrimento do rei, pois até a mim seria penosa a decisão de abandoná-la. Quem era o elfo que discutiu com a princesa? É Maiglin, sobrinho do rei, disse Voronoe. Ele também tem muita influência sobre o rei Turgon, pois além de ser filho de sua irmã, é deveras estimado pelo seu saber e manejo com os minérios. Muitas das armas de nosso exército foram forjadas por ele e seus ferreiros. Foi ele quem fez o sétimo portão também, o grande portão de aço. Ele é hábil e muito sagaz e tem o tom de prescrutar os corações e ler seus pensamentos. Cuida-te quando estiveres perto dele, pois é muito astuto. Mas o coração de Idril, elfo nenhum consegue ver. Maiglin já tentou muitas vezes, mas ela sempre lhe barrou o caminho. Disse Voronoe orgulhoso da amiga. Idril tem o mesmo dom. Ouso dizer que é até maior do que o de Maiglin, pois Idril também tem presságios do que ainda está por vir e usa seu dom com bondade e sabedoria, enquanto Maiglin sempre o usa em benefício próprio. A irmã do rei também mora em Gondolin? E onde está a rainha, esposa de Turgon? Perguntou Tur, sentando na outra cadeira estofada perto da lareira. A rainha nunca a conheci, pois ela não conseguiu chegar à Terra-média. Sucumbiu ao frio congelante da travessia do reu Carax. Mesmo hoje, Idril sofre quando fala dessa travessia. Seu pai diz que junto com a mãe, ela perdeu parte do brilho de seus olhos e de sua felicidade. A irmã de Turgon também não vive mais. Triste foi essa história. Aredel Arfeiniel A dama branca dos Noldor era inquieta e por mais que Turgon a persuadisse, ela convenceu o rei a deixá-la partir. e por muito tempo não se ouviram notícias de seu destino. Um dia, ela voltou ao mesmo portão pelo qual nós entramos, com um filho já crescido, Maiglin. Turgon que Turgon deu a ti hoje foi dada a Eol. Mas ele escolheu a morte em vez da vida. E sem que ninguém esperasse, ele lançou um dardo na direção de Maiglin, pois dizia antes ao rei, se julgas ter alguma autoridade sobre tua irmã, então que ela fique, mas meu filho não has de tirar de mim. Só que Aredel conhecia a astúcia de Eol e esperava um golpe dele. Quando o dardo foi lançado, ela jogou-se na frente de Maiglin e o dardo a atingiu de raspão e assim ela desviou a morte de seu filho. Eol foi preso e Idril já havia convencido o rei a poupar a vida dele. Mas Aredel adoeceu e só tarde demais descobriram que o dardo estava envenenado. Assim, Aredel, a dama branca morreu e tomado pela dor, Turgon não mais teve piedade e mandou que jogassem Eol do alto das montanhas, como manda a lei do reino oculto. Maiglin assistiu a execução do pai sem derramar uma lágrima. Seu semblante era frio como gelo. Eu mesmo vi e me assustei. As últimas palavras de Eola ao filho foram cheias de amargura e predições malignas. Abandonas teu pai e a gente dele, filho mal-nascido. Aqui has de fracassar em todas as tuas esperanças e que aqui morras da mesma morte que eu. Consigo ouvir sua voz e suas palavras soando em minha mente e seu grito ao ser jogado das muralhas. Tuor e Voronoe ficaram em silêncio ouvindo crepitar do fogo na lareira. Por fim Voronoe falou. Idril diz que Maiglin trilha os mesmos caminhos de amargura de Eol e não lhe dá confiança. Mesmo ele sendo fiel a Gondolin ao rei e Idril teme que dele ainda venha um grande mal. Por isso peço de Tuor cuida-te e não permitas que ele enxergue teus pensamentos. Ainda temos uma longa batalha de forças silenciosas até a primavera chegar. Tuor concordou com a cabeça digerindo todas as palavras de Voronoe. Lá fora a nevasca continuava forte e implacável. Música Música Música